Eu vou tentar deixar a Charlotte aqui E ver se eu consigo achar Acho que eu ganhei alguém aqui ou também que eu vou achar? Não direito, não é isso? Ninguém passou ai Eu vou ficar aqui? Eu vou ter que passar? Vocês não vão passar? Não acredita O cara na tua esquerda não quer ter mapa passando Sim Ok Eu consegui o hit no dela Eu consegui o hit no dela Pega ai, ta ai Só matar esse cara do quadro antes Ok Eu não sabia Já que eu era um pedi para mim Sim, eu era um pedi Acertei Eu sei que você quer fazer isso O foda é que eu não consigo dar capa para o Brian naquele dia, né? Você sabe que ele tá comitinho? Tem o cara aqui, o cara do seu Olha ele, ele tá passando do seu Você tá com o Carlotti e o Carlotti Onde é que tá o cara com muito? Tá na casa do cara Eu vou zonar ele aqui na verdade Eu acho que ele tá zonado ali ainda Não, passando É aquele ventinho ali precurcial Eu tenho um tridinho aqui Pega a janela Tá todo mundo aqui do seu lado Não, tá de somado Vou zonado ali Não, tem que não Vira Não, não, não O que é isso? Você não vai ganhar nada givando agora. 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 Vou ganhar uma flecha aqui. . 基本 hoop эта givar. Olha o canto do set, confira. Lá no mesmo lado da main build, né? Sim, lá no set, lá no canto. Vai olhando set, quatro, tudo parede. Vai olhando parede. Eu acho que o Tep fez muita questão de cair longe do... Perfeito, apagaram. Perfeito. Perfeito. Nice, jogou para o caralho, mano. Jogou muito. Matou ali no gancho. Basement tá na check. Bora. Voltou três. Dois também. Três, três aqui. Corrupt. Corrupt check. Tem. Alguém consegue ver o três também? Se é corrupt no Rei Leão? Eu vejo. Assim. Ok. Três e dois. Twins tá no meio. Continua o check ainda. Acho que o Vitinho me viu de longe, eu vou entrar no armário e dar check. Fechou. Vou passar já. Ah, Vitinho tá no buzão, né? Me viu no buzão. Ok. Charloss tá meio, tá? Fechou. Fechou no check, tá? Tô saindo daqui. Eu vou tá passando. Ela virou pra cá. Foi pra vocês no 1? Virou em mina check. Não, você, você, você. Ah, não, não. Foi no 1, foi no 1. Passa pelo canto do 4 pra eu passar pelo canto do 6. Têm pro check, têm pro check. Ok. Vai tomar hit, ninja? Hum, talvez eu tomo. Segurar um pouco mais de hit. Ok. Fechou no check. Alguém tá com ninja perto? Ele vai puxar, puxou. Eu, eu vou aí perto. Eu perco aqui. Vou pegar 9. Tô no meio do mapa, ninja. Ele... Mega check. Cara, eu vou correr pro 1. Eu corro fora. Nice, nice. Ok. Não posso cair base, não. Você tem que tankar? Não. É eu procuro. Tá longe, é o Charlotte? É. Tá longe, tá longe. Eu levanto. 40, 9. Tá, só separa, tá? Qualquer coisa é Locker. Não dá slug. Vira em mim, né? Foi no Caveira. Tá me resetando. Locker, hein, Caveira. Nice! Perfeito, mano. Caralho. Tá, eu vou sair da 4-1. Senão eu vou ficar zonado. Tenho em set. Tá quanto aí, Stanley? Tenho em meio do mapa. Tá quanto, o gen, Stanley? 60? 60. Tá. Tenho em meio do mapa. Não, tá só a vida. Tá no norte. Eu só vou ficar aqui esse DM. Eu vou deixar 9-9 no 9, tá? Tá. Comigo no meio, na jungle. Droga. Se quiser pular pro outro lado, eu instame. Eu curro o... Eu caio. Você tá onde, Caveira? Tô set. Só vim pra cá. E reseta atrás da mãe? Aham. Vitor tá slugando. Tá indo pro meio do mapa. Consegue poupar? Consego. Sem visão do Vitor, tô. Tá. Tá vindo pro 7-9. Tá vindo pro 7. Tá vindo 7. Eu caio. Tem um break. Tem um break. Tem um break. Tá. Tá double heal no Caveira. Tá com... Eu caio na pallet. Tá. Calma. Tem que armar. Vitinho tá indo... Largo, largo o Vitinho aqui. Tá, eu vou tentar chutar o... Pera. Tá aí ou vai pro Caveira? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Não, a Charlotte. Tá. A Charlotte tá aqui. Tá dando... Tá, tá, eu vou... Tá no meio do mapa. Trocou, trocou, trocou. Tô me resetando. Tá indo pro Vitinho pro meio do mapa? Foi pro meio do mapa. Vou levantar o Caveira. Eu tô quase 9-5. Tá, volta o Charlotte no meio do mapa. Caveira, se trocar pro Vitinho, eu tanco. Tá com... E você me levanta. Eu tanco e você me levanta. Só vem mais pra cá. Vou pegar a gente. Bora resetar, né? Aham. Peguei 3. Vitinho tá aqui, Caveira. Tá aqui. Provavelmente eu caio, gente. Tô gerando a pedra. Fazendo 1. Tentar levantar o Caveira, tá? Cadê a Charlotte? Ah, não vai dar pra levantar o Caveira, tá? Alguém precisa passar agora pra levantar o Caveira. Agora. Eu tô no 1. Tô indo, tô indo, tô indo. Ok, ok. Cara, ela vai pegar o Caveira? Nem deu W. Não, não, não. Eu vou poupar o Gen, tá? Tá comigo 9, a Charlotte. Levanta o Caveira o mais rápido possível. Tô chegando 7. Tô chegando 7 no Caveira. Tem o kit. Eu vou usar o kit pra levantar. Eu tô 9-5. Você só... Ah, força o Locker aqui. Passei. Eu me curo, tá, Ninja? Ok, levanta aí. Eu vou dar a volta do mapa. Vai me pegar. Você tem o mapa do 9? Tá. Vou ficar pro teu save. Vou dar L. Vou pegar o meu DL. Perfeito. Tá, Caveira. Não vai pro 1, então. Vai pro 3. Aí você se cura lá. Ela sabe que você tá por aí, Ninja. Porque você levantou a Caveira. Ah, foi pro meio do mapa. Meu sprint voltou. Tá, perfeito. Não tem Heartbeat em mim. Pode vir, Ninja. Pode vir. Pode sprintar. Salvei, salvei. Tá aí no meio do mapa, tá, Charlotte? Eu tenho o DS, ele me tunelou lá. Tô me curando na check. Você me reseta, Ninja? Vou resetar, vou resetar. Tô aqui no gen. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Posso estancar. Ah, perfeito. Tem mais gen desse lado? Tem gen 1, 2 e 3. Tem gen na main, Ninja? Me viu na main, Charlotte. Me viu na main. Será que vira em mim? Foi em você, foi em você no 9, 9, 9. Tá, perfeito. Segura, Vitinha. Tá, o Ninja. Vem descendo o mapa que eu vou subindo. Tô descendo. Ele vai me zonar aqui, será? Zonou, me zonou no 9. É, relaxa. Ele me deu a main build. É o Palette par 2. Ele me zonou para a main, tá sim. Tô no meio do mapa, tô no meio do mapa. Vai descendo, vai descendo. Eu tô aqui, já. Perfeito. Puxou o Vitinho, tá? Você tem DS ainda, né, Vend? Eu tô pro, tô pro. Ah, tem DS ainda. Sei, tá. Onde você tá? Tô na main build, vou forçar a lock. Meu DS acaba. Meu DS acaba. Mas eu vou ter DS para a próxima chaser. Pera, ele tá dando chaser em mim no... No lugar que não tem gen? Sim. Ah, deixa ele me tunelando aqui então, velho. Acabou o DS, mas eu vou ter DS para o próximo. Aham, perfeito. Eu peguei 5 aqui. O 9 citava e já acabou, né, velho? Sim, eu popei o 9. Pera, você tá... Não tem gen lá pro lado da check? Ou tem gen 9-9? Tem gen check, tem gen check. Tem na check, tem na check. Ah, tá. É que... Se ele me tunelar, pega 5 com o stun ali, Caveira. Aham. Trame, Rita. Ah, não. Foi no Caveira, tá? Foi no Caveira. Caveira serve no meio do mapa? Tô, tô aqui no meio. Cara, dá pintaginha aqui. Tomei. Dá pra chutar? Tô, eu fiz tanto shoot. Nice. Ele vai me pegar, tá? Te ignorou. Eu vou passar pro outro lado, mano. Ele... Tá me levando aí pra baixo. Tô assistando ele, me cura aqui, na jungle. Assim? Não consigo passar agora. Ele me viu. Tá. Eu consigo salvar o Caveira, eu acho. Tô assistando o gen do B. Tô salvando o Caveira, tá? Ah, acho que ele solta o VT em mim, não. Soltou o TN. Caveira, bora pro outro lado. Não traz check, não traz check. Aqui, aqui, aqui. Bora resetar, nome. Eu te crucivalo, ó. Tá quebrado. Eu tenho... Tá. Popando esses dias a gente garante a vitória, né? Só pra saber. Sim. Ok. 80. Vou pegar o gen do meio. Tem o da Charlotte? Não. Tava no meio do mapa. Meio que ir pro 1. A gente tem o R. Perda a check. Tá, vou começar a resolver pra agora. Tá vindo em mim, não. Ok. Ah, popei, popei. Popei a check. Ela veio na check. Pega gen, ó. Pera, onde que tá o gen 99? Ou não tem deadlock? Não tem, eu acho que não tem. Ou talvez... Eu tenho o em-maked, eu tenho o em-maked. Eu acho que não tem deadlock, cara. Não bloqueou o gen do 5. Me perdeu, me perdeu. Isso eu fiz. Isso eu fiz do Vitinho. Me perdeu. Tá, consegui curar o stun. Ô ninja, como que eu tô sem visão? Ele tá indo pro 1. Vitinho vindo pro 1. Vitinho indo pro 1. Calma, eu não fui lá ainda. Eu não fui lá ainda. Me resetei, tá? Vou pegar o 5. Deixou o Vitinho ali no 1.5. Ah, me viu. Eu vou tomar o Vitinho lá também, tá? Tá, eu tenho no 3. Tenho no 3 pra olhar o gen lá. O gen lá. Tô forçando o 5. Tô forçando o 5. Ok. Vou ficar com o Vitinho no 7. Ferte o Vitinho 5, tá? Tô com o Stanley no 3, guys. Ah, tá no 5 comigo. Quebrou a palha, deixa... Tá comitando por enquanto. Tô aqui no 5, imagina. Cabelo, eu vou tirar o Vitinho pra ele não pegar em fome. Perfeito. 60 aqui. Oh, se tu tomar hit, W pra main, tá? W pra main, Caveira. Se tu tomar hit. Que aí eu tank, você me levanta. Aham. Portão 1, portão 3 no check. Eu vou tomar em 1.000. Espera, ele tá comitando full? Aham. Comitando full, pelo visto. Só desistiu, amor. Tá, tá. Eu vou lá pro outro lado, então. Vai portão já, vai portão já. Tem portão 2. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou lá pra abrir. Comecei a abrir agora a check. Abrindo agora. 3 barra 2. Ah, o Vitinho tá aqui no 9, cara. Dá tempo. Ele vai me matar. Só sai, só sai. Nice, Stanley, Ninja, Fresh, perpétuo. Fresh, é. Nice demais, 2 Fresh. Pugaram muito, mano. Nice pra caralho, Gerson. Nossa, eu me stealfei na árvore muito potente. Muito bom. Ainda bem que o Wandi deu a call ali. Na hora que ele deu a call, eu já tava com medo. Tipo, de subir alguém pra levantar a caveira, tá ligado? Nessa hora, tipo, teria que ser naquele momento mesmo. Se fosse um pouquinho depois, ia dar merda.